Já virou tradição aqui no canal, todo ano, próximo ao Natal, a gente realizar um vídeo especial sobre Jesus. Essa pessoa, essa figura que dá sentido, dá significado a essa festa que a gente comemora todo ano. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Como eu falei aqui na abertura do vídeo, estamos aqui para fazer mais um especial de Natal. Esse já é o terceiro especial de Natal aqui do Filosofares. Eu vou deixar aqui em cima nos cards, para você conferir, os outros dois especiais que a gente já fez por aqui. Um, muito legal, sobre como os filósofos falaram sobre Jesus. E outro, sobre o que Jesus falou lá nos Evangelistas, que pode ser também tomado por um assunto filosófico. Esse ano, eu quero fazer diferente, eu quero procurar naquilo que Jesus falou e como foi entendido pelo cristianismo nascente, principalmente até a patrística, o que esses assuntos trouxeram de problemática para a filosofia. Ou, em outras palavras, quais são as novidades temáticas, conceituais, que o cristianismo e que Jesus trouxe para a filosofia, principalmente para a filosofia grega, que precisou e que exigiu que os primeiros filósofos precisassem se esforçar para explicar ou para conceituar ou para racionalizar um pouco de sua fé. Desde o apóstolo Paulo, indo para a Grécia para cristianizar, para evangelizar, até a patrística, que a gente entende mais ou menos até o século IV d.C., o cristianismo enfrentou um problema muito evidente, que era transformar aquele conteúdo da fé em um conteúdo mais palatável também para o povo que, em se tratando da Grécia, já estava habituado com a filosofia platônica, aristotélica, helenística. Então, todos esses padres da igreja ou esses primeiros pensadores da igreja da patrística, aqui colocando como evidência Santo Agostinho, precisaram elaborar o conteúdo de sua fé agora em termos mais filosóficos para fundamentar a religião, mas também para chegar à mente de algumas pessoas que já entendiam o mundo sobre um viés filosófico. O primeiro grande conceito que é novo para a filosofia é o conceito de trindade. Ou seja, como justificar a existência de um Deus que, ao mesmo tempo, é um só, uno, mas também trino. Três. Como eu já falei, o cristianismo precisou, em alguns momentos, usar até de algum arcabouço, alguma teoria filosófica para encaixar aquilo que já era a sua fé. Ou para dizer, olha, aquilo que a gente está trazendo para vocês não é exatamente novo. Ele já estava, inclusive ele já foi entendido pelos filósofos, só que agora a gente precisa dar a essas coisas novos nomes. Por exemplo, uma das pessoas que foram inspirações para a teoria da trindade foi Plotino, que já havia falado sobre uma realidade que entendia-se por uma espécie de tripartição. Aqui, então, Santo Agostinho vai usar a ideia de que em toda relação e relação de amor existe três aspectos, ou três pessoas. Aqui, o amante, o amado e o amor. Na relação da trindade, então, um representa o amante, aquele que ama, que é Deus. Outro representa o amado, aquele que é Jesus Cristo. E outro representa também o amor, aquele que une o amante ao amado, e esse é o Espírito Santo. Essa estrutura de quem representa o quê pode até modificar de acordo com a experiência ou com a teoria de alguns santos ou teólogos. Porém, é importante reconhecer que também outro conceito foi resgatado dos gregos e da própria filosofia para explicar o quanto que a substância, que é unidade, não se confunde com as pessoas, que são trindade. Então, são dois conceitos aqui. O conceito de substância, que é uma só, e o conceito de persona, ou para soar aquela expressão que vem da trindade, que são três. Então, esses conceitos, eles se articulam com uma outra teoria, por exemplo, também, que é a teoria do tempo. A gente já vai entender melhor um pouco sobre ela em outros aspectos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O segundo conceito é o conceito de pecado original. Os gregos até tinham uma ideia de falha, de pecado, que eles chamavam de armartia. E também tinha um outro conceito que se conectava a esse, que era o conceito de hibris. Esses dois conceitos, eles tendiam a explicar por que o homem erra, por que o homem falha, ou por que o homem corrompe aquilo que Deus tinha preparado, ou, nesse caso, os deuses tinham preparado para ele como destino. Aqui, então, esses conceitos precisam ser explicados como conceitos originais, ou seja, como marcas que estão na nossa concepção, que estão no nosso ser. Essa concupiscência, essa inclinação para o pecado, que também se baseia na ideia de livre-arbítrio, que é outro tema que, por exemplo, Santo Agostinho vai trabalhar. Portanto, aqui, o corpo, como submisso à alma, e aqui o Platão, ele vai ajudar na explicação, ele está submetido a uma força desejante que acaba por incliná-lo para fazer a própria vontade e não consultar a vontade de Deus. É nesse contexto, então, que o pecado, ele funciona, porque o pecado, ele afasta o ser humano do bem supremo para levá-lo em direção aos bens individuais egoístas. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. O próximo tema é o tema da criação do mundo por Deus, só que, nesse caso, o Deus cristão cria do nada. Ou seja, aqui entra mais um conceito filosófico que é o nada. E precisa-se explicar, então, como um Deus criador pode retirar de coisa alguma existência. No caso de Aristóteles, a criação era o que ele chamava de edução. No caso de Plotino, a criação era por emanação. Aqui, Deus precisa criar do nada, porque se ele retirar a criação de si mesmo, a criação pode apenas igualar-se a ele. E também, se ele não tirar a criação do nada, ou basear-se em alguma coisa fora de si para criar, não significa, então, que ele é Deus. O que, por exemplo, faria com que ele seja igualado a outras criaturas ou sendo também ele uma criatura ou permenorizado em relação a outro ser. Então, ele não seria Deus. Esse nada, então, não é substancial, o que faz também com que nós, como criaturas, não existamos antes de existirmos. Ou seja, nós não estávamos em lugar algum antes de existirmos. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Esse tema é o tema central no Natal, que é o tema da encarnação. Ou seja, como um Deus, ele se encarna, ele se torna homem. Aqui, então, é que eu vou introduzir a ideia do tempo, que também atravessa algumas outras explicações aqui. Para o cristianismo, é importante entendermos a ideia de tempo, o tempo que nós vivemos, como um tempo diferente do tempo de Deus, do kairós de Deus. Porque Deus está, nesse caso, deslocado da temporalidade do kronos que nós estamos submetidos. Jesus, nesse caso, ao encarnar-se, a tornar-se carne, corpo, é a ideia de que Deus atravessa o tempo. Aqui, a partir da ideia de que o logos, o verbo grego, se faz carne e habita entre nós, ou seja, ele estava fora do tempo, os pensadores cristãos precisam explicar, então, para os gregos que entendiam que logos e physis, eles estavam no mesmo aspecto dentro do cosmos, ou seja, dentro do funcionamento da realidade. Agora, precisa o quê? Entender que a physis, ela está no tempo, só que o logos está fora do tempo. E quando esse logos atravessa o tempo, ou entra no tempo, aí ele precisa o quê? Estar encarnado. Ele precisa encarnar-se. Assim, então, se para os gregos, logos e physis, e, portanto, também teos, estavam compreendidos dentro do mesmo universo, como que eu posso conhecer o teos? Como é que eu posso conhecer a Deus? Através do discurso, da palavra, do entendimento racional. Só que, para os cristãos, como o teos, ou logos, nesse caso, está fora da physis, como eu posso conhecer? Eu posso conhecer através de outra movimentação, que não é somente racional. Nesse caso, é a movimentação da confiança, da fé. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Outro conceito que Jesus, então, nesse caso, trouxe também, por seu nascimento e por sua vida, e que os gregos desconheciam, era o conceito de perdão. Pelo menos na ideia cristã do conceito. Por quê? Para os gregos, o que prevalecia nas relações era a ideia de justiça. A justiça é que resolvia os problemas. Não, nesse caso, como queria Jesus, o perdão. A ideia de que o perdão também é racionalizável, ou seja, quando eu percebo que eu posso participar em níveis racionais da libertação justa de alguém, de algum ato que ele cometeu, isso traz ao ato de perdão, não somente um ato de fé, mas também um ato de razão. Por exemplo, é preciso, nesse caso, separar o ato da pessoa que o cometeu. É também preciso racionalizar sobre a noção de liberdade, sobre quais aspectos, ou sobre quais condições a pessoa decidiu fazer o que fez. Então, nesse caso, também exige do ser humano um outro movimento, um movimento de empatia, um movimento de saída de si e de se colocar no lugar do outro. Tudo isso, nesse complexo emaranhado, que é o perdão, o cristianismo precisou apresentar para os gregos. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Calma que eu ainda vou te explicar dois temas importantíssimos nesse vídeo que tem a ver com a morte, com a ressurreição, mas antes eu queria pedir para você vir aqui embaixo, curtir o vídeo, se inscrever no canal, se você é novo por aqui, também apertar o sininho das notificações e deixar, obviamente, o seu comentário, porque eu vou adorar receber um Feliz Natal, uma dica de vídeo ou falar alguma coisa com vocês sobre o conteúdo desse aqui que a gente está produzindo. Ah, e também compartilhe com seus amigos nas redes sociais para desejar um Feliz Natal filosófico. Mais uma ideia agora, a de juízo final, ou seja, de um momento em que todos nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós vivemos aqui. Nesse caso, já existia, por exemplo, na teoria platônica e também na própria mitologia grega, a ideia de julgamento. Vamos pensar, por exemplo, lá no mito de Er, que o próprio Platão já tinha falado lá no Górges sobre o julgamento das almas. Bom, aqui o que o cristianismo precisa fazer é perceber que existirá um final dos tempos. Ou seja, agora a ideia de tempo precisa também ser ampliada em relação ao seu desenvolvimento. Porque para os gregos e também para Platão, o tempo era cíclico, como se fosse o quê? Uma roda que sempre voltava. Já para o cristianismo, esse tempo é linear e ele tem um fim. A ideia, inclusive, de fim, por exemplo, para os gregos como o telos aristotélico é diferenciado aqui porque o telos aqui realmente é um fim que vai dar cabo também à ideia de tempo. Como eu falei, o tempo aqui é entendido sob outro aspecto. Que aspecto é esse? Já não é mais circular, então o Santo Agostinho, por exemplo, vai usar a imagem da cruz para determinar o tempo. O tempo de Deus que atravessa o tempo, o tempo humano e, portanto, o tempo de Deus é a eternidade e o tempo dos homens é a finitude. No momento em que eles se encontram é o momento em que nós vivemos, mas haverá um ponto em que essas duas retas elas não se tocarão mais. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. E, por último, vamos falar então de ressurreição dos mortos ou da carne. Essa ideia, ela traz aqui a complexidade da antropologia cristã, que não entende o ser humano somente como alma ou somente como espírito, mas aquilo que é corpo, alma e espírito também precisa estar inteiramente em Deus. Precisa ressuscitar também no fim dos tempos com Ele. Portanto, a carne precisa participar porque na antropologia cristã não somos somente aquilo que é a interioridade. Quando houver, nesse caso, o juízo final, a carne também participará dessa ressurreição. O último dia, então, cristão, nesse caso, é o término de um período, não exatamente o término da vida como um todo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bom, o vídeo é esse, mas esse conteúdo aqui e tantos outros que a gente pode fazer aqui no canal só é possível graças ao apoio dessas pessoas, desses nomes que estão aparecendo aqui do lado, que são os nossos Filosofrends. Eu agradeço de coração aos Filosofrends porque vocês estão aqui apoiando, acreditando, investindo no nosso trabalho e se você aí não sabe o que é um Filosofrends ou se interessa também em apoiar o nosso canal, entra lá no apoia.se barra Filosofares. Seja também mais um Filosofrends, mais um apoiador aqui do canal porque em 2021 nós temos muitos projetos, muitas ideias bacanas para colocar em prática aqui no canal e, claro, você pode fazer parte disso. Eu também agradeço a sua companhia, tem vídeo de indicação aqui em cima, a gente se vê numa próxima, tchau, Feliz Natal! Música